Por que que eu procurei, né, por que que eu me interessei e tudo mais, foi justamente essa mesmo. Eu vinha muito cansada, eu já tava pensando, meu Deus, o que que eu vou criar de novo? O que que eu preciso fazer, né, de novidade pra continuar trabalhando com pilates? Enfim, aí veio a oportunidade, porque eu realmente acredito que foi sim uma grande oportunidade, e fiz a inscrição, né, e comecei, comecei, comecei a assistir as aulas e eu, caramba, eu acredito que tudo tem seu tempo, eu acho até que eu comentei lá na nossa página, lá na plataforma, e me retornaram assim também, concordo com você, tudo tem seu tempo realmente, porque eu acho que nem sempre a gente tá com a cabeça aberta, né, pra entender o método, pensar realmente no nosso papel, né, no nosso papel, no nosso propósito, que a gente vem falando isso o ano inteiro, né, mas foi assim, aí abri a cabeça, fui estudando, estudando, e as aulas, meu Deus, terminava as aulas, eu tava maravilhada, sabe aquele sacode assim? Eu sei que no início, eu, nossa, ia até uma da manhã e acordava cedo pra atender, eu tenho agora um método, eu tenho uma clareza, que a gente também comentou, né, na jornada, comenta-se até hoje, e eu não preciso me estressar, ficar perdida, preocupada, o que que eu vou passar pro aluno, o que que eu vou criar, aí eu vou pegar tal acessório e a aula vai ser só nesse acessório, sabe? Eu realmente vi que, como a gente tem falado, né, o método está pronto, ele tem um objetivo, tem um propósito, basta a gente realmente abrir a cabeça, né, se entregar, que a gente segue tentando nessa, né, também não é muito fácil esse compromisso, mas graças a Deus, eu tô bem, bem satisfeita, maravilhoso, as aulas, o conteúdo, eu fiquei pensando, poxa, como, né, que eu ia ter a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo, fazer, ter um contato fora daqui, né, da minha cidade, conhecer pessoas novas, adicionei algumas meninas nas redes sociais, entendeu? Eu sou um pouquinho tímida, mas eu falo bastante, quando a gente começa a conversar, eu desenrolo, mas tá sendo maravilhoso, nem terminou ainda, né? Tá sendo muito bom.